Já é conhecido o verdito do processo em Manhattan contra Harvey Weinstein, o antigo produtor de cinema foi considerado culpado de agressão sexual e violação, mas absolvido das acusações de comportamento de perdador sexual que poderiam acarretar uma pena de prisão perpétua. No caso da assistente de produção Mimi Haley, Weinstein foi considerado culpado de ato sexual criminoso no primeiro grau e, no caso da atriz Jessica Mann, de violação no terceiro grau. A sentença só será conhecida mais tarde, mas os crimes em questão implicam penas de 5 a 25 anos de prisão. O ex-magnata de Hollywood deverá ainda enfrentar outras acusações num processo distinto na Califórnia.